...do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog, com mais um videozinho também, curtinho aí, mas aproveitando o momento sobre as últimas notícias, né? É bom sempre a gente refutar e relembrar de assuntos já abordados aqui e frisarmos ainda mais. Ainda mais que o momento é propício a isto. Bem, estamos em meio a essa doença aí da coronavírus, essa pandemia, etc, etc, etc. Venho abordando há muitos anos aqui no blog, no canal do blog, no blog mais especificamente em Entidades Ciganas da Umbanda, a necessidade das pessoas procurarem e buscarem o seu desenvolvimento mediúnico, através de centro espírita e lê ou terreira de Umbanda, as quais estejam ligadas a alguma federação, algum conselho, alguma associação africanista ou umbandista, né? Até por causa das normativas em que essas casas são obrigadas a seguir e que a sua doutrina seja corretamente repassada. Sem esses absurdos doutrinários que as pessoas inventam aí, que são cada coisa assim que é inimaginável. Ontem eu publiquei aqui no blog uma chamada da federação africanista aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Da Umbanda, ao qual estava pedindo para que nós, umbandistas aqui, né? Evitássemos os nossos rituais, nossa sessão, nossos trabalhos, né? Por causa da aglomeração de pessoas e, por fim, os cuidados específicos relacionados a essa pandemia que estamos passando agora. Agora, já está o link no blog, vou botar aqui embaixo na descrição. Perfeito. Perfeitíssimo. A grande maioria das casas que eu conheço também estão encerrando os trabalhos agora, por tempo indefinido, até que dê uma acalmada nisso aí e venham novas diretrizes a serem seguidas, não é? Um dos trabalhos, uma das fundamentações relacionadas à associação, conselho e federação, as suas diretrizes devem ser seguidas, sim. Pois nós, africanistas aqui no estado do Rio Grande do Sul, algumas casas, por exemplo, tem casas aqui que tem 200, 300, 400 pessoas numa sessão, imagina todos juntos profusando e repassando essa doença, vamos dizer assim. Caiu como uma lua essa publicação da federação aqui, pois ela é uma simples, uma das grandes e variadas informativos que a federação passa para nossas casas, para nossa casa aqui também. E devem ser seguidas, assim como as regras doutrinárias e o que se pode fazer e o que não pode. Claro que cada casa tem... todas as doutrinas e todas as ações de todas as casas não são iguais em sua totalidade. Algumas... alguns fatos, algumas doutrinas, alguns andamentos entre cada casa depende muito de qual nação, com a sua feitura, da onde veio, até porque a nossa religião é pautada na família espiritual. O vô do pai de santo, a mãe de santo, os avós de santo, os avós de santo, a minha casa, eu tenho toda a nossa árvore genealógica. Então já vem de muitos anos a nossa doutrina. E claro que se adapta aos poucos, nos anos que vem, alguns fatos que têm que ser absorvidos. A vida é assim, ela vai mudando conforme geração, mas a essência da nossa fé continua a mesma. Por isso que vem a federação para direcionar algumas diretrizes para as casas que não têm esta... esses anos de experiência e também evitar que certas aberrações aconteçam e denigram o nome da nossa fé, não é? Então, gente, parabéns para a federação aqui do Estado do Rio Grande do Sul, para a associação, para o conselho também, por ter passado essas diretrizes aos quais estamos dando um tempo nos nossos trabalhos e eu espero que as casas que não façam parte de uma federação, uma associação, um conselho, também participem deste momento de darmos um tempinho nos nossos trabalhos para evitar a aglomeração de pessoas e a profusão dessas doenças. E você que não sabe ou começou agora, esse blog sempre fala para as pessoas que estão começando agora e não conhecem sobre a nossa fé, se está enzindo numa casa e mesmo que tu não saiba se ela é, faz parte de uma associação, do conselho, de uma federação, gente, dá uma seguradinha aí, não vai? Cuida da tua saúde, que é o mais importante agora. Ok? Dado o recado, fica até o próximo vídeo aí e vamos continuando dando uma cobertura dentro do possível, né? Ao andamento como está aí no mundo agora. Volto a dizer, como eu disse antes, desculpem pela qualidade aqui do vídeo e do áudio, mas é que não estou lá na minha central e para poder fazer esses videozinhos assim, tem que ser meio improvisado, até para poder falar e tirar todas as dúvidas. Um abraço de Emerson de San, editor do blog Entidades Ciganas da Umbanda e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.